Em áudios, Queiroz pede dinheiro em pareda, clã Bolsonaro. Quero agradecer a todos que estão ajudando o canal. Em mensagem de WhatsApp, Frabiço Queiroz em pareda, clã Bolsonaro, em busca de socorro financeiro. Acusado de ser o operador das rachadinhas, ele admite que recebia pagamentos por sua lealdade. Ex-assessor de Flávio Bolsonaro e amigo do peito de Jair Bolsonaro, diz ainda ter segredos que comprometam a família. Não é de hoje que se sabe que o notório Frabiço Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro em seu antigo gabinete, é um arquivo vivo, capaz de não complicar apenas a vida do 01, como também de Jair Bolsonaro. Recorria a Alexandre Santini, ex-sócio de Flávio Bolsonaro, em uma loja de chocolates, que foi acusada para lavar dinheiro de origem lícita. Ele usava o Alexandre Santini para mandar recados e pedir dinheiro. Eram claramente pagamentos que ele cobrava do clã para se manter em silêncio. Agora a coluna obteve um conjunto de áudios que revelam em detalhes a pressão de Queiroz e a maneira como ele ainda empareda os Bolsonaro, sob pena de abrir a boca e trazer à luz os bastidores de sua atuação nas transações heterodoxas em favor do clã. As mensagens foram enviadas por WhatsApp e a Santini quando Queiroz e os Bolsonaro, em razão das investigações sobre rachadinhas, vinham evitando o contato direto. Para além de pedir mais dinheiro na forma de empréstimo para serem quitados posteriormente, não por ele próprio, mas por Flávio Bolsonaro, que ele chama de amigo, Queiroz admite que recebeu apoio financeiro e reclama por considerar que não vinha sendo tratamento igual a de outros aliados dos bolsonaros. Vamos ouvir aqui alguns trechos dele. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem esses áudios. Vamos lá, vamos ver o primeiro. Meu amigo, estamos juntas. Falou tudo, cara, infelizmente é isso mesmo. Infelizmente, santo. Você não tem noção da fogueira que eu estou pulando, irmão. Porra, era um cara feliz, bem pra caralho. Independente de eu trabalhar com ele, eu sempre tive minha correria. E hoje em dia eu sou um cara leprosaço, mano. Leproso, entendeu? E, porra, foda, cara. Fiquei hiperconhecido e não tenho apoio, não, mano. Não adianta dar dinheiro. Dinheiro não resolve, entendeu, ô Santinho? Pô, tem que dar moral uma posição para trabalhar, para encaixar meus filhos. Se você tem noção, meus filhos estão todos desempregados. Desempregados e tudo eu que banco aqui, foda. Não dá valor. Eu sei a fogueira que tu pulou aí pra caralho. Você, eu sei que você, cara, se acontecesse com você o que aconteceu comigo, você bancava até o final também, que tu é homem. Isso é foda. Mas estamos juntos. Saudade de você, cara. Vindo aqui no Rio, faz contato. Fala meu amigo Santini. Queiroz aqui, irmão. Beleza? Eu não sei nem se eu posso te chamar de meu amigo, né? Uma vez que eu liguei pra você, você falou que não podia mais falar comigo e desligou o telefone na minha cara. Mas, irmão, eu preciso que você faça um favor pra mim, entendeu? Tô pulando uma fogueira aqui, cara. Tô passando uma dificuldade muito grande. E eu tô precisando de um dinheiro, tá? Natal chegando aqui. Tô com problema financeiro mesmo, irmão. Eu vivo de fachada. Todo mundo acha que eu tenho dinheiro, irmão. Eu vivo de fachada aqui, pô, suportando tudo. Só Deus sabe o quanto eu e minha família estamos destruídos, destruídos. Todo mundo aqui tem certeza. Fala assim, ó, Queiroz, pra eles, você é o bandido, você é um bandido. Porque, irmão, não é com migalhas que me danam aí de vez em quando que resolve a minha vida, não, cara. A minha família tá completamente destruída. Eu vou passar o teu áudio pra não ficar muito longo, pra não te desgastar, irmão. Então, Santina, a minha vida basicamente é o seguinte, eu vivo do meu salário, entendeu? É, minhas filhas. A Eve sai pra trabalhar três horas da manhã, ganha um salário de merda de três mil reais. Lá em São João de Miriti tem que sair de casa sete horas da manhã, chega em casa oito horas da noite. Meus filhos aí, o Felipe e a Natália foram enganados, entendeu? Esse filó da puta desse Gutenberg e Fonseca, são vagabundos esse Gutenberg e Fonseca. Eu sei das tretas dele todas, cara. Eu sei que, eu sei das tretas dele, junto com o João Pedro. Eu não sou de bobeira, entendeu? Você sabe que é a informação que eu mais tenho. Ele empregou minha filha e meu filho, um mês de salário e o mandaram embora. Mandaram embora não, pagaram uma vez, estourou o negócio da Ceperge lá. E aí cortaram o salário do meu filho e da minha filha. E minha família que eu tô vendo tá sendo tratada igual lixo, cara. Igual lixo, tá todo mundo arrumadinho, irmão. Todo mundo arrumado. Não tem um que tava na nossa época que não tá bem, que tá com o seu salário, com a tua dignidade. E eu, Fabrício Queiroz aqui, eu vim candidato aí, cara. Vim por vir mesmo, mas fiz um trabalho legal. Não tive a cena de ninguém. Me mandaram o dinheiro do fundo partidário aí, mas o dinheiro do fundo partidário é pro partido. Eu jamais vou fazer besteira pra me enrolar. Então, cara, eu tô precisando de uma grana emprestada aí. Depois eu vejo com um amigo lá pra te pagar aí, cara. O único que não virou as costas pra mim foi o amigo. Eu não quero mandar mensagem pra ele. Uma vez com esse problema que tá tendo aí com o Brasil aí, né, cara? Não sei como é que vai ficar isso aí, entendeu? Eu sei que eles tão na sinuca de bico do caralho. Acho que eles queriam tudo na vida, menos esses problemas aí do... Que tá enfrentando com esse bandido aí voltando ao poder. Então, cara, se você puder sinalizar aí, eu não sei como é que você tá, você é amigo dele. E eu peço a você que faça um contato com ele, que eu não quero mandar mensagem pro telefone aqui. Irmão, se você tem noção, cara, a minha mulher já ligou pro Vito Granado umas três vezes, humilhando, pedindo assim, merreca, cara. Pra pagar a faculdade da filha dela, que ela... Eu não tenho dinheiro pra pagar a faculdade da Evelyn Maiara. Então, acumula, fica seis meses, ela liga, senão ela não pode renovar a matrícula. Eles fizeram faculdade, eles são tudo faculdade particular, eles sabem como é que funciona isso. Aí, eu... A mulher do Vito tá lá pendurada no gabinete, lá ganhando 20 mil. O Vito tá com um contrato milionário com a Luciana. Sou otário, por, sei de tudo. Entendeu? Aí, minha mulher ficou milhão, faz uma liga pra eles. Ó, rapaz, a pica minha é grande, mas é muito maior ainda. Eu levo, porra, é muito ruim, cara, é isso. Eu não sou um perex, um... Esses funcionários deles da vida aí, que cagaram pra eles, entendeu? Cagaram. Os caras trabalharam a vida toda e nem no enterro foram. Então, cara, já chegou conversa pra mim, todo mundo falando mal de mim. Os irmãos falando mal de mim. Entendeu? Eu quero falar isso com um amigo, frente a frente. Se for verdade, eu vou pro pau, meu. Foda-se. Sou homem pra caralho. Então, eu tô te pedindo aí, irmão. Se você sinalizar e puder me ajudar. E não sei como é que tá o teu grau de amizade com ele. Eu espero que o amigo não tenha te abandonado. Porque você é um dos caras mais fiéis que eu conheci. Entendeu? Eu tenho certeza que o que aconteceu comigo, se acontecesse com você, seria a mesma coisa. Tu é o cara. Entendeu? E eu conheci o grau de amizade de vocês aí. Então, eu te peço esse favor aí. E tu me dá um retorno. Se você vai poder me ajudar nesse valor aí que eu te pedi aí. É, gente. Você tá no Critica Brasil, que fala a verdade. Doa em quem doer direto do olho do furacão. Então, o Queiroz está conversando com o Santini, que foi amigo do Flávio Bolsonaro. Bolsonaro, não é? Que tinha ali o seu... Era sócio e pedindo dinheiro. Dizendo, olha, o que eu sei é grande. É, quando ele fala, ele pica grande, esse negócio e tal. Tá dizendo assim, os segredos que eu sei são grandes. Então, preciso manter isso. O amigo que ele está se referindo o tempo todo é o Flávio Bolsonaro. Agradecer a todo mundo pela participação e agradeço as pessoas que contribuíram aqui com o canal. E foi... Deixa eu falar o nome das pessoas aqui. É... Rapidamente, minha gente. É a seguinte, vamos lá. É... Lorivaldo Rodrigues Azevedo, muito obrigado. Elzonildes Dias dos Santos, muito obrigado. Francisco de Carvalho Souza. Carlos Alberto de Almeida, muito obrigado. Tem também Célia Silva de Lima e o Elson Agostinho de Oliveira que ajudaram o canal Critica Brasil hoje. Se você puder ajudar o canal, ajude compartilhando o vídeo, enviando o Pix para o 61983046113. Grande abraço para todos. Critica Brasil volta amanhã às nove e meia. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho